Boas a todos, voltando aqui do Primal Fear, tá aí o Kaiju e o Lorde, o Kaiju já abriu uma gravação, a gente vai matar um... Boa! Aí, dá um oi aí, Lorde. E aí, olha, aparentemente ele tá travado em mim aqui, ó. Tá, já veio, Kaiju? Eu vou dando repentinha aí, ué. Tá bom. Já tô montado aqui também. Não, tá no barranco, né? Isso, não, não. Esse aqui não morre de queda. Tá aqui o bicho, ó. Tá aqui o bicho, animal! Boa, vamos ficar aqui então atirando já, ó. Uhum. Vamos ver. Vou atirar. Nossa, vou longe. Cadê a mira do próximo? Usa o Scope que daí tu consegue mirar mais fácil. Contra o C. Nossa, amanhã vai ser. Vou ter que ir mais perto. Qualquer coisa você sai correndo e deixa eu tentar agrar ele de novo. Deixa eu ir ali onde é que eu vou achar. Tá, não, mas tá dando, dando. Usa... Tá bugadaço. Uhum, tá bugado no Lorde. Eu dei o Ctrl C. Vamos ver. É, eu já... Tá mirado nele, cara, mano. Não vou falar nem. É que tu tá acertando uma pedra aí, pelo jeito. Perto de ti. Ó, ele desbugou. Vamos ver. Eita! Rollback? Uhum. Aham, deu um rollback. Mas deixou aqui de novo. Nossa, quem carregou a textura do dragão? Agora tá carregando. Não, ele é meio... Meio brilhosão. Não, tava com a cabeça toda quadrada. Esse aqui é pro estilo mesmo. Não. Pô de novo. Não sei se tá pegando, tá pegando? Não tô vendo pegar, né? Eu acho que tá pegando uma parede. Vamos lá mais pra perto. E aí... Deixa eu ver. Soltou? Tá acertando agora. Agora é assim. Ó, os Minion. Ah, eu não dei poção de vida pro Kaj também. Nem pra mim. Eu tô com poção aí, Vinhata. Eu vou botar na minha barra aqui. Da última, do pijão? Eu vou botar na minha barra aqui, e vou botar um dentro do bicho aqui. Ah, eu nem botei dentro do bicho. Deu. Vou botar um pouco dentro dele. Não sei, Lorde. Acho que se tiver algum bicho que quiser vir com o teu, pode vir. É, mas ele não tá agrado. Aí ele agra em vocês, né? Ah, é verdade. Deixa ele agrado no Lorde e a gente vai moendo. Porque a estratégia assim tá boa. Se ele vier pra cima da gente, já era. É parelo. Eu acho, né? Nem tem dano, ele tem só 1k de dano. 1k de dano, cara. Não, mas é 1k, velho. É forte pra caramba. O peso dele é 1.1m. Carrega o mapa todo dentro do bicho. Ah, agora ele vai vir. Mais ou menos. Vem ele. Ele dá umas rodeadas, ó. Mas ele dá um giro, tu viu? Ele vai lá no Lorde, tá? Ele não consegue pegar porque fica no barranquinho, hein? Não é que ele tá fissurado no Lorde. Bom, a gente vai ficar aqui. Eu vou voltar quando eu tiver caindo o bicho. Ou se der uma merda. Não, eu deixo gravando, só que eu vou editar. Qualquer coisa eu tiro fora. Ficar vendo o bicho 1h matando o bicho não tem graça. Depois eu boto... 2h depois. Ah, tem que ver o chá que eu tava tinha deixado fazendo. Agora ele atirou. Nossa! Nossa, mãe. Só em ti. Aham, me derrubou. Te matou? Não, só me derrubou. Como assim te derrubou? Só me derrubou. O cara tirou metade da tua vida. Uhum. Ele desmonta? Não, ele me derrubou do barranco. Não, derrubou dentro da água. Aproveitar e vou levantar a vida do bicho aqui. Anda, eu ventilar com o Léo azul aqui. Não, não consigo atirar de dentro da água. Eu tenho que subir. Oh, meu Deus. Sobe. Também a pôr. Marma, tirou a metade da vida do bagulho, cara. Do bicho? Uhum. Só num ataque. Nossa, parece que eu tô travado com a minha atirada. Vamos lá de mais perto. Eu não tô conseguindo atirar daqui. Ih, deixa. Nossa, cheio de Reaper aqui do meu lado. Não, tava louco. Agora sim. Deu, matei as Reaper. Reaper? É, aquele do meu lado. Ah, aqui na Redwood é cheio de Reaper. Ah, não sei. Vamos lá, rapaz. Atira. Ah, ele deu um intervalo de atirar esses troços. O xarope, esse bicho. Ah, 185. Bom que vai liberar o... De fazer o caos óbvio, J. Sim. Ah, achei que ele já tinha morrido, cara. Ixi. Agora vai. Agora eu cheguei. Vira aí, porque esse aqui tá dando quatrocentos e poucos. Deu, 149. E aí, galera. Voltando aí, o bicho vai morrer. Não tô nem vendo. Tá, vai deitando. Ela tava com um pouco de dor. Tava com um pouco de dor na barriga. Foi. Foi? Não foi ainda. Vai. Agora vai. Agora vai, vai, vai. Não, não, não. Não, não, não. Ele morou o coração dele. Foi morto. Liberou alguma coisa pra ti? Foi derrotado. Não liberou nada pra ti, Caju? Apareceu as coisas na tela, mas nós só saberemos no vídeo. Eu não prestei atenção. Aí sim. Apareceu um Sol Celestial. Ah, é? Um Sol Celestial. Ah, no bicho aqui apareceu umas coisas. Tipo, flecha, munição. Então foi tu que matou ele. Dardo, potente, tranquilizante. Tranquilizante mais forte, mais forte, mais azulzinho. Umas flechas de fogo. Flecha de não sei o que. Ah, aqui é um caos. Um caos pro cajo. Onde é que tá, Lox? Aqui. Onde é que o Lox tá ali? Não, é perto da cachoeira, tô. Só que ele aqui atrás. Tem um Tilakoléo. 435. Quer derrubar? Ah, teve um que avançou em mim antes. Ali. Um azul. Ali, o 435 aquele ali. Aquele bicho tá na frente. É o Tilakoléo? Não, e aquele do lado ali? Onde do lado? Ah, é aquele ali onde foi? Esse aqui é mais forte que o teu que tu tem. Esse ali? É. Ah, mas tu tem garro pra derrubar a escala? Tem, tem a flecha. Quer pegar aqui a flecha amarela? Tentar a sorte lá. Deixa eu ver... Tem um troço de... Ah, o macacão tá lá daquele lado. Eu vou botar umas flechas aí no teu bicho aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que tá a minha rocha. Quatro flecha. Tá. Eu vou jogar essa daqui fora. Esta fora e esta fora. Opa, acho que eu joguei a flecha errada fora. Pronto. Eu vou atirar então nele. Pegou a flecha certa? Acho que sim. Se não eu vou morrer. Beleza. É um tiro? Esse aí é um tiro. Tu derruba ele. Vou ficar só olhando o caixa derrubar o bicho dele. Tem que entrar lá, tá? Vai de jetpack? Não vai com isso aí, não. Deixa o bicho aqui. Pousa lá atrás. Mas dá pra tirar de cima. Dá pra tirar de cima. Eu prefiro tirar do chão. Vou atrás dele e solto a flecha na bunda dele. Não acertou. Errou. É. Por isso que eu não gosto de tirar de cima. Eu gosto de tirar do chão. Vou descer aqui então. Chega o nosso... Ele tá tentando pegar um tilacoaléu. Celestial 435. Tem. Aham. Foge, foge, foge. Levanta. Matou o caixa. Explodiu. Não, não, não. Não mata ele que ele tá com torpor. Tá, tio. Eu vou nascer na base. Não sei qual que é a base. Vou cagar o chutex. Isso aí mesmo. Pode pegar aí. Ah, coitado. Pode dar TP em mim aqui. Tá se mandando, bicho, cara. O bicho se mandou embora. Não subiu, torpor? Tem um macacão lá, caiu. Eu acho que eu tenho que... Eu acho que eu tenho queibu Celestial aqui. Tem. Ah, não tô indo aí, Gaucho. Deixa pro... Pro Kaiju pegar. Pega dentro do meu... Meu dragão aqui tem... Celestial. Oh, pô. Tô tentando achar o bicho onde é que ele tá. Vou bater pente, Gaucho. Tá. Dentro do meu bicho tem o... Tem o negocinho de torpor e tem... As queibu Celestial. E daí eu vou encontrar o bicho lá pra pegar... Ver onde é que ele tá. O bicho vai ver. É o kibu preto eu tenho 5 aqui. Não, não é preto, é azul. Tem um... Um Alpha Gigano matando ele aqui. Ah, sério? Tá. É uma azulzinha, uma preta, né? Azul escuro. Azul escuro isso. Eu tenho 5, né? Ah, tá. É kibu Celestial, sim. Isso aí. Nem peguei, Gaucho. Eu peguei só o negócio de subir a fome. Tá. Vamos lá. Decer a fome, né? Tá aqui ele. Tá aqui. Olha a vida. Nossa, mãe do céu. Matou o Gigano? Ah, o Gigano. O Gigano tava atacando ele. Não é, eu vi. Que bosta. Ele tava lá embaixo, não que ele tava atacando. Tá. Um CTRL C aqui. Então vai aqui um. Consome um. Quantas kibu são? Só... Ah, tá pra dentro. Olha, olha, com esse pop. É só apontar pra ele que aparece. Ah, é. Fecha esse vídeo.